Tá todo mundo falando, agora é 5 DJs. Agora é 5 DJs. É 5 DJs. O novo portal do som automotivo do Brasil. É Jay Cesar. 5 DJs. Especial de pancada. Agora o chão vai tremer. Os tops DJs. As grandes marcas. As megas baladas. Os MCs. Artistas e bandas. No mais novo portal do som automotivo no Brasil. 5 DJs. 5 DJs. 5 DJs. Especial de pancada. Mixagem e produção. É Jay Cesar. O melhor DJ do mundo. Segundo sua própria mãe. É caro amigo teleaspecta, ouvintes. Agora é 5 DJs. É caro amigo teleaspecta, ouvintes. 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 É caro amigo teleaspecta, ouvintes.